Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez... Eu sei que as mulheres têm inveja dos homens, delas não poderem fazer o pirocóptero. Agora tem o tetacóptero. Provavelmente não, vai. Mano, eu acho que é engraçado. Eu acho que deve ser uma parada engraçada. Eu já conversei com várias mulheres. O que eu acho da hora... Eu queria ter um pinto só pra fazer o pirocóptero. Eu acho da hora da logística de ter um pinto é fazer xixi em pé. Isso é foda. Porque, assim... Tem muito nome que faz xixi sentado também, né? Que falam que é higiênico pra caramba. Mas em situações onde você não quer sentar sua bunda numa parada suja, fazer xixi em pé é top. Pô, num banheiro da estrada. E é mais rápido, né, cara? Mulher, mulher... Por que tem fila no banheiro da mulher? Mano, a gente tem que mandar um agachamento, assim. Sabe? Contrair. Parece, tipo, isometria de academia pra fazer. É horrível. Eu imagino. Ou você pega o papel higiênico, aí faz a forra, assim. Mas isso... Lá na tua casa tem um jardinzinho? Tem, tem. Cara, então, a minha pira... Eu achei que ele ia falar pra eu mijar no jardim, mas... Então, calma. Cara, ele vai falar isso. Por favor. Meu pai tinha uma casa na roça, no interior do Rio. E aí, lá tinha bastante... Assim, era na roça. Tinha muito capim. E na casa lá tinha um jardinzinho. Então, o meu quarto, ele era do lado do banheiro. Mas a minha pira era acordar... Mijar no mar. Sair da casa, ir lá na frente, arriar escalço e só deixar o mijo sair. Cara, isso é muito libertador, cara. Então, fica só assim, pensando na vida enquanto tu tá mijando. Agora, eu só pensei no meu cachorro. Eu faz isso todo dia de manhã. Porra, incrível. Mas os animais, eles... Tem uma liberdade que nós, humanos, não aproveitamos. O meu gato, por exemplo, meus gatos. É o que eles fazem. Eles dormem e comem. É o que eles fazem. A vida dele é dormir e comer. Isso porque tu castrou o Axel. Ele comia, dormia e transava. E transava. Não, pior que esse filho da puta, mesmo castrado, ainda fica mordendo a gata de um jeito sexual. Ah, é. Ele não tem a necessidade mais de reprodução, mas às vezes ele tem a necessidade. É. Ele é um gatão grandão, né? Mano, eu sou mãe de gato de primeira viagem. Eu estou assustada com a tecnologia desses bichos, velho. O meu gato abre... Ele abre gaveta. Ele abre armário. Abre gaveta? Mano, ele abre gaveta. Ele puxa assim com a patinha. Ele abre gaveta. Atrás dos sachê? Não, atrás dos sachê não. Ele gosta de elástico de cabelo. Aí ele fica procurando assim. São duas mulheres em casa que usam bastante cabelo preso. Minha namorada é crossfiteira, então ela tem muito. Ela é daquelas que bate cordinha? Mano, todo mundo. Uma coisa que eu aprendi com ela é que toda vez que ela... Se alguém falar pra mim que crossfiteiro bate cordinha e levanta pneu, eu preciso defender quem falando que não. A minha namorada falou que em quatro anos de crossfit, assim, três anos de crossfit que ela faz, ela nunca levantou um pneu.